Imitação de Cristo No dia de hoje, vamos ler o décimo capítulo do segundo livro Imitação de Cristo, que tem como tema do agradecimento pela graça de Deus. Para que busca de repouso se nasceste para o trabalho? E expõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. Quem dentre os mudanos não aceitaria de bom gosto a consolação e a alegria espiritual, se pudesse ter sempre o seu dispor? As consolações espirituais excedem todas as delícias do mundo e todos os deleites da carne, Pois todas as delícias do mundo ou são vãs ou torpes, e só as do Espírito são suaves e honestas, nascidas que são das virtudes e infundidas por Deus nas almas puras. Mas ninguém pode lograr estas divinas consolações à medida do seu jeito, porque não cessa por muito tempo a guerra da tentação. Grande obstáculo às vistas celestiais é a falsa liberdade do Espírito e a demasiada confiança em si mesmo. Deus faz bem, dando-nos a graça da consolação, mas o homem faz mal não retribuindo tudo a Deus, com ação de graças. E se não se infundem aos dons da graça, é porque somos ingratos ao autor, não atribuindo tudo à fonte original. Pois sempre Deus concede a graça a quem dignamente se mostra agradecido, e tira ao soberbo o que costuma dar ao humilde. Não quero consolação que me tire a compunção, nem desejo contemplação que me seduz ao desvanecimento, porque nem tudo que é sublime é santo, nem tudo que é agradável é bom, nem todo desejo é puro, nem tudo que nos deleita agrada a Deus. De boa mente aceito a graça, que me faz humilde e timorato, e me dispõe melhor para renunciar a mim mesmo. O homem instruído pela graça e experimentado com sua subtração, não ousará atribuir-se bem algum, antes reconhecerá sua pobreza e mudez. Dá a Deus o que é de Deus, e atribui a ti o que é teu, isto é, dá graças a Deus pela graça, e só a ti atribui a culpa e a pena que a culpa merece. Põe-te sempre no ínfimo lugar e dá-te a um supremo, porque o mais alto não existe sem o apoio do inferior. Os mais santos diante de Deus são os que se julgam menores, e quanto mais gloriosos, tanto mais humildes são no seu conceito. Como estão cheios de verdade e glória celestial, não cumbiçam a glória vão. Em Deus, fundados e firmados, nada os pode esnobrecer-se, atribuindo a Deus todo o bem que receberam. Não pretendem a glória uns dos outros, só querem a glória que procede de Deus. Seu único fim, seu desejo constante, é que ele seja louvado neles e em todos os santos, acima de todas as coisas. Agradece, pois, os menores benefícios e maiores merecerais. Considera como muito o pouco, e o menor dom por dádiva singular. Se considerarmos a grandeza do benfeitor, não há dom pequeno ou de pouco valor, porque não pode ser pequena a dádiva que nos vem do soberano Senhor. Ainda quando nos der penas e castigos, lhe devemos agradecer, porque sempre é para a nossa salvação o quanto permite que nos suceda. Se desejas a graça de Deus, ser agradecido quando a receberes, e paciente quando a perderes. Rogo a que ela volte. Anda cauteloso e humilde, para não vires a perdê-la. Oração Bendize, ó minha alma, o teu Deus, e que todas as minhas entranhas louvem seu santo nome, porque sua bondade tirou-me do nada e sua misericórdia me criou. Ó meu Deus, eu vos ofereço o ser que me deixes. De todo o meu coração, vou-lo dedico e consagro.